E falando ainda dos diferentes investimentos do BNDES, o banco aprovou hoje 187 milhões de reais para restaurar 15 mil hectares de florestas na Amazônia e na Mata Atlântica, o que equivale à área de quase 14 mil campos de futebol. O apoio inclui 80 milhões de reais em recursos do Fundo Clima, como parte do investimento já anunciado pelo banco ao programa Arco da Restauração, que prevê a destinação de até um bilhão de reais para ações de reflorestamento na Amazônia. As áreas plantadas receberão cerca de 100 espécies diferentes de vegetação nativa, contribuindo para a conservação da biodiversidade nas regiões. A estimativa é de que mais de 4 milhões de toneladas de gás carbônico sejam retirados da atmosfera em um período de 25 anos, o que equivale a quase dois anos de emissões dos carros em circulação na cidade de São Paulo.